E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um corte do Aftermath Connection. Eu, Eduardo Felipe e Romulo Marques falando sobre um assunto que bombou durante a semana. Mas antes disso, eu quero te falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E você já participa do nosso grupo no WhatsApp de sorteios mensais de produtos. Então vai lá e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que tem um rooftop malheríssimo no centro do Rio, que está fechado na pandemia. Mas que eles possuem um site para que você compre. E eles vão despachar para todo o Brasil, bem embaladinho, tudo bonitinho. A Tunus, que faz camisas iradas, temáticas com jogos de tabuleiro. A bolsa que eu sorteio todo mês aqui no canal para quem é apoiador do PicPay. Para você carregar seus jogos com segurança. Caneca temática, porta-dado de couro. Um monte de coisa legal relacionadas ao hobby. E a Gorila 3D, que está sempre imprimindo um componente bonitão, bacanudo, para deixar o seu jogo lindo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles. Vai lá dar moral para quem dá moral para o canal. E não se esquece, a gente está participando da fase final do Prêmio Ludopédia, na categoria Mídia Audiovisual e Mídia Digital. Vai lá, vota na gente, fortalece, que a gente hoje agradece. Beijo, forte abraço. Se sair de casa, mete a máscara. E se é novo por aqui, já se inscreva no canal e dá aquele joinha da confiança para fortalecer. Valeu. O que significa para o mercado de jogos euros esse adeus da Fantasy Flight? Tipo assim, o que vocês pensam? A gente vai começar, o Eduardo, você pode ser o cara que vai startar isso. Mas qual é o primeiro impacto? Qual é o grande impacto dos jogos euros parando de serem impressos pela Fantasy Flight? Isso, obviamente, as licenças. A gente vai chegar nisso, eles tinham as licenças dos jogos do Kinesia, estavam correndo atrás das licenças dos jogos do Kramer. Mas para você, qual é o grande impacto disso? Cara, assim, como o nome da própria linha diz, são euros clássicos. Independente do teu gosto ou não por euros, são jogos que formam caráter, vamos dizer assim, né? Jogos que fazem parte da formação de outros jogos, inclusive. A gente tem aí, se você está vendo aí no link, a gente tem o Tigres Eufrates, a gente tem o Samurai, a gente tem o Taj Mahal, o Through the Desert. Então, assim, são clássicos, né? Rá! Verdade, rá! E aí, então, você tem clássicos do Eurogame, né? Jogos aí que, lá do início, né? Vamos dizer aí, noventa e tanto, anos 2000. Isso aí, são jogos bem antigos, bem antigos. Porque se você vê o Tigres Eufrates, a primeira versão, as pecinhas de madeira, classicão, mas bem tosquinho, né? E, por tu ver o Tigres Eufrates da Fantasy Flight, porra, maneiríssimo. É o Tigres Eufrates que eu tenho a essa edição. Então, eu acho, cara, o impacto no mercado é que, assim, o mercado perde a oportunidade de ter esses clássicos aí. O pessoal que está chegando agora no hobby é sempre bom conhecer. Eu conheci o Tigres Eufrates depois de muito tempo, né? Mas o Samurai, por exemplo, foi um dos primeiros que eu joguei. Um dos primeiros jogos modernos que eu joguei. Não foi a versão da Fantasy Flight, foi a versão da Rio Grande Games, mas foi, né? Era o que tinha na época. Eu acredito que quem conheceu o Samurai aí tem pouco tempo, quem conheceu o True Days... O True Days... Eu estou cismando com o True Days. Quem conheceu o... True The Desert. Não, nem era o True Days. Quem conheceu o Tigres Eufrates há pouco tempo, conheceu através da linha de euros clássicos da Fantasy Flight. Então, pra mim, a minha opinião, o que o mercado perde com isso é o acesso. As pessoas perdem o acesso a esses jogos e o mercado perde uma oportunidade de encher prateleira aí com esses títulos, jogos clássicos, né? Eu não sei como é que estavam as vendas. Pode ser que as vendas tenham impactado isso, até porque o... É, no Brasil a gente só tinha o Tigres Eufrates. Só tinha o Tigres Eufrates e, ultimamente, estava sendo vendido a um preço baratinho, né? É, não vendeu muito, não. Pois é. Não vendeu muito, não. Romualdo? Então, não sei. Não sei. Eu sempre tendo ali... O teu agora é Pires, agora. Eu entendo perfeitamente a colocação do camarada Eduardo, mas eu penso o... Não diferente especificamente, mas eu faço uma leitura mais fria desses movimentos de mercado. Pra mim, se em dez... Assim, foram dez anos dessa linha euro. Foram oito títulos? Talvez menos? Os sete títulos? Olha, do Nízia, foram só cinco. Foram citar cinco títulos, dez anos, um título a cada dois anos, mais ou menos, que eles colocaram no mercado. Cara, é um tempo bastante razoável pra você entender como é que aquilo ali se comporta. Pra você entender o quanto você investe versus o quanto você retorna. E os caras chegaram num momento ali, onde tá claro, pelo menos, isso não é dito desta forma no texto, né? Que a gente tá debatendo. Mas, obviamente, alguém fez as contas e falou, cara, não vale tanto... Não vale colocar dinheiro nisso a ponto de eu ter um jogo que tá com a arte pronta, que é o Princess of Florence, e ainda assim eu vou tomar a decisão consciente de não botar mais um centavo nisso, ou seja, já fiz um investimento, já fiz a adaptação do produto, já fiz o redesign dele, revisão de manual, o que seja, mas eu não vou mandar pra gráfica, que é o custo mais alto, né? Do investimento até quando vai pra gráfica, né? Isso. Então, aí você vê, eu não consigo olhar pra isso, assim, tipo, eu, particularmente, como, enquanto CPF, é... Fico meio sentido. Obviamente, que, pô, assim, então, eram jogos que... formaram, são ali da primeira, segunda geração desses jogos modernos, né? Desse renascimento do mercado e do hobby, do jogar tabuleiro, né? Ficando lindo. E são designs que eu acho que são... Se sustentam bem até hoje. É como você... Tem jogos, evidentemente, que você vai olhar ao longo do tempo aí que envelheceram mal, né? Hoje, o mercado, o consumidor... O mercado e o consumidor evoluem juntos, né? Sim. O consumidor tá sempre ditando o que ele quer jogar, que tipo de experiência ele quer ter. E o mercado tá nessa dialética com ele de, ó, toma esse produto, consegue fazer isso, toma tal. E ter... Impressão que eu tenho, né? Ter uma linha, meio de uma produção muito caprichada pra jogos euro, produtos que originalmente não eram, não tinham aquele nível de capricho, não valeu a pena. A conta não fechou versus a licença, uma coisa parecida. E eu fiquei pensando sobre isso, desde que a gente escolheu essa pauta, e eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra não ter um raciocínio meio reacionário. Tipo, quando aquele teu estilo de rock'n'roll favorito... Purismo, né? O purismo, ah... E aí, sei lá, eu fui ali grunge dos anos 90, a gente ouvia grunge, ouvia nirvana, perdendo, e de repente isso começou a cair em moda, aí veio a galera do Emo, aí ficavam os dois de porra, os Emo isso, o Emo aquilo outro, pô, deixa os meninos brincar. Deixa eu tentar, né? É, acho que o tempo passa, a coisa não vai deixar de ser boa pra você, só porque ela deixou de ser boa pra um conjunto suficiente de pessoas pra poder ser um produto. Pra poder virar de lado. Que pessoas que estão interessadas em design de jogos, tem que procurar esses jogos. Porque se você tá interessado em design de jogos, tem que conhecer a história do game design, entender quando as coisas surgiram, como é que elas eram, onde elas chegaram. É. Aí, mais tarde, eu... Eu venho muito... Eu venho até pra complementar um pouco o que você falou sobre a importância, né? A Fantasy Flight, ela abraçou essa ideia em 2010, que foi mais ou menos um turn point entre mercados, né? Você vai aproximando os mercados americanos e o mercado europeu. E a Fantasy Flight, ela sempre chamou a atenção pela qualidade dos componentes dela. A gente não tá falando de todos os euros da Fantasy Flight, tá? E o meu primeiro contato com a Fantasy Flight, já falei isso algumas vezes, foi porque ela tinha um Dust Tactics, que a gente usava as miniaturas pra fazer conversão pra um Hammer 40K, que é a minha base. É, eu jogava um Hammer 40K desde a década de 90. Quando eu fui pra primeira vez no site da Fantasy Flight, foi por causa do Dust Tactics. Mas como eu jogava de Necrons, que é um exército de robôs no Hammer 40K, as peças de lá não me chamavam muito a atenção, porque eram mais de tamanho, né? De dimensões humanoides. Mas quem jogava de Imperial Assault, Space Marines, bombava. Comprava sempre alguma coisa lá pra fazer um tipo de conversão, né? E foi antes de 2010 e já tinham jogos euros na Fantasy Flight. Pra mim, a grande importância dela é esse embelezamento do euro, porque a gente tem aquela coisa que o euro não trata tanto o designer gráfico da coisa, né? A qualidade visual do jogo, né? A gente já jogou euro que, porra, meu irmão, era um papel de pão à parada. É verdade. O que não desmerece é a qualidade do jogo. A gente tá falando da produção só do visual dele. A Fantasy Flight... Essa Castoff Burgundy. Isso. Sacou? Genial. É, o da Castoff Burgundy, como o maluco lá do Real Names to Board Games, né? The Fifty Shades of Green, né? Que ele falou. O Castoff Burgundy é a segunda... 50 tons de verde o nome do jogo. Sacou? E é aquilo, é complicado. Então, a Fantasy Flight, a entrada dela, o abraçar dela pros jogos euros é levar isso pro mercado americano, porque ela é uma empresa americana, quebra essa barreira da escola europeia com a escola americana e quebra esse preconceito, esse julgamento de que jogo euro tem que ser jogo feio. Porque ele deixa o jogo bonitão. Verdade. Sacou? Então, o Tigre Zelfrates eu não joguei, mas eu já vi o pessoal jogando na mesa, ele é lindo. Samurai eu joguei, é lindo. Tachimahal eu joguei, mas eu joguei a versão antiga. E tipo assim, foi muito bom. São jogos assim, sensacionais. E são jogos, como o Edu falou lá, que vai formar o teu caráter, tanto como designer como gamer. Então, pra mim, a gente tem essa perda. Eu não sei como é que tá o poder da Fantasy Flight no mercado americano. Não sei falar essa parada agora. Mas dificulta o acesso desse tipo de jogo no mercado americano e consecutivamente pra gente. Porque desses todos a gente só teve o Tigre Zelfrates na mão. Os outros a gente não teve próximo. A gente não teve como a gente interagir, fazer alguma coisa com eles. de comprar na loja, chegar na loja. O Samurai chegou a sair aqui? O Samurai saiu aqui, não essa versão, mas o Samurai saiu aqui há um milhão de anos atrás, por uma editora aí que acho que nem existe mais. Acho que era Selicam. Eu penso, eu penso isso. Eu penso que é uma perda pra nós que estamos do lado de cá do Atlântico. Porque agora a gente vai precisar ter acesso a essas edições lá de fora, gringas. Na praia europeia. E tipo assim, como a Fantasy Flight matava nos peitos a nova produção, que a gente vai falar isso no próximo tópico, a gente passa a ter... A gente não sabe como é que vai ser a produção feita lá fora, por quem pegar esses direitos agora. Como é que vai ficar essa cara aí desses jogos? Que, pô, vou te falar uma parada. Os jogos da Fantasy Flight são sensacionais. O Star Wars Rebellion, que é um Euro 2 player, a gente não tem o que falar dele, né? As miniaturas iradas, material gráfico irado, e vai embora, mano. O meu primeiro tesão no jogo de tabuleiro, assim, logo que eu comecei a jogar ali em 2009, 2007, 2008, foram os jogos da Fantasy Flight de uma coleção chamada Silver Line, que não existe mais. que eram joguinhos pequenos, eram umas caixas menores, com jogos bem family, bem simples. Até hoje eu tenho alguns aqui ainda. O Citadel era dessa linha. Isso, isso. O Citadel caiu pela Silver Line, o... Enfim, tinha a Magda, tinha o Quicksand, tinha um monte de jogos que caíram no esquecimento, né? Essa série não produziu nenhum grande clássico, além do Citadel, que teve uma continuidade maior. Mas a minha apiração era daqueles jogos porque era muito bonito. Vinha um catálogo bonito dentro, que você folheava com os outros produtos da Fantasy Flight. Os produtos da Fantasy Flight, a impressão que eu tenho, como essa linha do Silver Line acabou, eu fico com uma leitura, às vezes, que o negócio da Fantasy Flight é blockbuster, sabe? São umas produções muito caprichadas, um marketing muito agressivo, produto, de repente, com um price target um pouco mais elevado e vender em milhões de unidades. É Batostar Galactica, sabe? É colocar esse caixão na mesa, que você tem um investimento grande ali e retorno proporcional. E depois expansão, 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 para pegar o funil da galera que comprou a edição original e quer revitalizar o jogo, né? E eu acho que tanto, lembrando agora, lembrando agora dessa série Silver Line, tanto quanto a série Euro, não cabem muito nesse modelo de blockbuster. Não. São jogos menos barulhentos, assim, né? É uma coisa menos... In your face. Isso. É aquela coisa Euro, assim, mais contida, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. Aquele que o cara vai olhar, olha que interessante. Vamos dar uma olhada ali, né? Aí dá uma chareta na caixa, abre... O retrogosto de madeira. Madeira recolestada da Alemanha. É, com a quantidade de tanino, né? O fim de boca. A madeira aqui da floresta negra da Alemanha. Cara, eu fico triste, porque pra mim era muito gostoso ver versões muito caprichadas, muito bonitas, desses jogos, né? Assim, o cara investindo em produto, né? Transformando aquele... Dando, realmente, uma elevada no mercado. De repente, o que acontece é que é isso aí. Esse tipo de jogo nunca cabe no modelo de negócio da Fantas Plus. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar nesse ponto lá. Daqui a pouquinho.